E aí pessoal, esse é o último vídeo de 2017, a última publicação que eu faço aqui e eu resolvi fazer isso para poder aproveitar e agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo em 2017, que curtiram cada foto, que comentaram, que compartilharam, que estiveram mandando mensagem, solicitando orçamento, enfim, qualquer tipo de engajamento que você teve com o nosso trabalho esse ano significou muito para a gente porque é o que motiva a gente a continuar, é o que motiva a gente a fotografar sempre, é o que motiva a gente a sair todo sábado para fotografar um casamento com muita vontade de trazer para casa. Memórias incríveis que vão fazer parte do acervo visual daquela família, de uma primeira herança de família, na verdade, que é as fotos que a gente faz em um casamento, né? Então eu só tenho gratidão mesmo. Foram muitos casais que a gente fotografou esse ano, todos os casais foram especiais, desde a Natália e o Manuel lá no dia 7 de janeiro até a Mariana e o Victor no dia 16 de dezembro, significaram muito para a gente mesmo e a gente está muito ansioso para o ano que vem, que a gente já vai começar já no dia 13 de janeiro com a Karen e o Tarik, que vai ser um casamento aqui em Fortaleza. A gente está muito ansioso já para poder colocar em prática tudo que a gente vem planejando aí para 2018, para melhorar, não só para os clientes que a gente vai ter, como para os clientes também que já passaram. A gente vai ter muita novidade aí, vou deixar as pessoas que estão cadastradas na nossa lista de e-mails para eles saberem sobre isso, também vou fazer também publicações aí nos stories. Enfim, estão muitos planos para 2018 e eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque o objetivo desse vídeo na verdade é só mesmo demonstrar minha gratidão e desejar a todos vocês mesmo um feliz 2018, que nesse próximo ano não seja apenas uma mudança de calendário, mas seja uma mudança dentro da gente mesmo, que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos e não desistir jamais, porque eu acho que a gente só tem uma vida, a gente tem que viver ela intensamente mesmo. Por mais clichê que isso soe, é a mais pura verdade também, né? Então, vamos lá, que 2018 seja muito abençoado para todos nós, mais uma vez, e feliz ano novo. E muita responsabilidade hoje, quem for beber, por favor, não dirija e aproveite a festa, porque vai ser bonito, viu? Fortaleza está muito bonita para quem vai curtir o ano novo lá na Beira Mau, em qualquer lugar também, a cidade está bem preparada, e é isso aí, é só alegria mesmo, 2018 vim aí com tudo e vamos lá com muita garra mesmo. Um abraço, feliz 2018, tchau!